Eu esqueci do mito Se hoje eu vou cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente forte, eu saio fodido de lá Se hoje eu vou cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente forte, eu saio fodido de lá Vou abrir uma garrafa, tirar minha camisa, sentar no capuz das raveiras Colocar nas caixas de som, as que maltratam os graves e o meu coração Porque hoje sou da rua, sou do copo da loucura Se hoje eu vou cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente forte, eu saio fodido de lá Mas se hoje eu vou cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente forte, eu saio fodido de lá Tô ligado que você só me liga, que a sua boca só usa a minha língua Que você some uma semana, me soa na cama, eu sempre caio nessa briga Suado, chapado, arranhado, sempre assim no camura Sou de uma saudade, filha de uma puta que de tanto que me bate, bate, bate até que me derruba É o chefe no beat, porra!